Eu vou mandar no... E era alta, surrada e cama sem ela Só quem levou fui eu Na sentada que ela deu Mordendo o pescoço, fazendo gostoso Me arrepia um pouco, só de lembrar Queria de novo, sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero E eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada E eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada E eu vou matar a vontade 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 E eu vou matar a vontade